Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço. Febre do Aço! O vídeo de hoje está muito legal galera, porque hoje eu vou mostrar para vocês uma pistola Spring de Airsoft que na minha opinião é o melhor custo-benefício, sim. Eu estou falando da pistola K17 da KWC, pistola que é muito louca galera, ela é uma réplica da G17, que é a Glock original, ou seja, é uma pistola bem fiel e bem bacana. O material dela é firme, não é aqueles plásticos que se aperta, é mole, ela tem uma mola boa, ela é potente, ela é precisa. Além de eu mostrar e dar todas as especificações dessa pistola, nós vamos testar ela. E é por isso que eu falo para você se inscrever no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal agora, porque ele é de graça. Ah Thiago, ele é de graça. Se inscreve caramba! E ó, gostou desse vídeo, dá um like. Assim você vai ajudar e vai fortalecer o canal. E lembra, ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, você recebe mais vídeos como este. Graças a tecnologia atual, podemos pausar o vídeo para reparar na cara desse cidadão. Percebe-se que ele não é normal, tem todas as patologias da doença da febre do aço. Pois bem, continuamos com o vídeo. E galera, é sério mesmo, dê um like aí, compartilha, manda para os seus amigos o vídeo, porque o YouTube não gosta muito desse conteúdo, então ele não alavanca os vídeos. Então dê um like, compartilhe, porque você vai ajudar o canal Febre do Aço. Aquele conversa, bora lá para a bancada que eu quero mostrar e dar os detalhes dessa pistola para vocês. E depois nós vamos testá-la. Chegue mais! Uau! Bom, estamos aqui com a K17 da KWC. Ela vem nessa caixinha aqui, vem com essas bibis aqui, 0,12, acompanhando o conjunto aqui da pistola. E a caixa dela é essa daqui, 100% testado, K17. E está aqui, ela fala que não é bom black, fala que tem 0,5 joules de potência, que ela é feita toda aqui de plástico, full plastic, e ela cabe 12 bibis no seu magazine. É uma marca bem conceituada, então é muito bacana essa pistolinha aqui. E você pode ir sem erro, e eu acho que ela é o melhor custo-benefício. E Tiago, mas por que você fala que é o melhor custo-benefício? Porque galera, por exemplo, se você pegar uma dessa daqui, essa daqui é uma G29. Ela é da Galaxy, tá? Ela é, olha só, presta atenção, ela é full tear, full metal. Full metal, quando eu digo, galera, antigamente dizia full metal só o corpo, tá? As partes internas dela são de plástico, tá? Mas essa daqui, ela é full metal, mais pesada, tudo. Você acha ela super bacana e tal, mas, meu, você atira 0,20, a bolinha faz assim, ó. Ela cai, cara. Tem que ser 0,12 e as bolinhas vão tudo pro lado. Ela é bem mais fraca. E sabe quando você vai pagar duas a três vezes mais caras do que essa daqui, cara? Ou seja, essa daqui é mais pra colecionador mesmo, né? Ela é toda full metal, então ela não é tão efetiva. Já essa daqui você consegue acertar os alvos, você consegue até mesmo furar uma latinha. Com essa daqui, ó, nem de perto assim. Um dia eu vou fazer um vídeo dessa pistolinha aqui também. Ela é bem bacana, galera, mas um dia eu vou fazer pra vocês verem a diferença entre as pistolas, tá? E comparando com outra, por exemplo, pega essa daqui, ó. Essa aqui é a PT-92, da Cybergun, que vem com slide de metal, tudo. Ela tem quase a mesma potência. Diz a lenda que essa aqui é mais forte, eu não acredito. Eu já vi a K17 aqui, o negócio é brabo dela, tá? Mas ela também é bem fortinha. Fala que tem 0,6 joules, mas você vai pagar quanto nessa? Porque ela não existe mais ou tá difícil de arrumar. 700 reais. Olha que absurdo. Numa Spring, este valor. Claro que na época que foi adquirido, foi acho que três vezes a menos esse valor, viu, galera? Por isso que eu tenho ela, não é assim, não. E essa daqui, você vai pagar isso. Vai pagar o valor que eu paguei essa aqui na época, 200 e pouco. Até acho que 270 você encontra essa pistola aqui da KWC, a K17. Eu acho que ela tem um acabamento muito legal. Dá pra você ver aqui no gripe, ó. Vem com as marcações aqui, KWC e tal. Tem uma numeração. Galera, é o seguinte, não tire sua ponta laranja nunca da sua pistola, porque você às vezes precisa transportar e não tem como. Tá aí, ah, Tiago, mas eu coloco assim depois e transporto. Se a polícia pegar e tiver frouxo isso daqui, ele vai ver que você vai agindo de má fé, mesmo que você não esteja. Então, mantenha a ponta laranja aqui na sua Airsoft, ok? E se você for olhar o acabamento dela aqui, ó, você vê que não é um material vagabundo. É um plástico duro. Você aperta aqui, você não sei. Não é molenga não, tá? E ela tem aqui as coisas bem reais, como se fosse a G17, ó. Até essa trava de gatilho. Porque se eu pegar aqui, ó, colocar o dedo aqui e tentar puxar pra trás, você vê que ela não vai o gatilho. Então, eu tenho que apertar esta parte, aí o gatilho vem todo, recolhe todo, tá? É uma pistolinha muito bacana. Vem com a marcação de mira aqui na alça. E, meu, o magazine dela, como falou ali, tem 12, cabe 12 BBs. E o que eu gosto dele é o seguinte, galera. Você puxa aqui, ó, ele trava. Ele fica travadinho. E você consegue colocar as BBs. Inclusive, eu arrumei esse daqui, ó. Ai, meu Deus, muito legal o porta da BB. E eu achei que é o seguinte. Quando veio, eu falei, pô, eu vou virar assim, vai cair, né? Não, mas não cai não, galera. Você tem que apertar aqui, ó. Quando você aperta aqui em cima, sai uma bolinha aqui, ó. Ele tem uma travinha aqui dentro. Então, você apertou, caiu, ó. Então, é bem mais fácil, porque você coloca o dico dela aqui, ó. E aperta. E assim, as bolinhas vão caindo, ó. Certo? Então, dá pra carregar mais rápido. Galera, ela é uma spring. Ou seja, ela é acionada por molas. Então, você tem que colocar aqui o magazine com as BBs. Puxa pra trás e dispara. E assim por diante. Vai fazendo essa mesma coisa. Ela não é automática ou semi-automática, ok? Então, tem que fazer toda vez, tem que fazer esta ação. Ela é recomendada a mais pra você brincar de tiro-alvo. Essas coisas. Por quê? Porque você tem que fazer essa ação. Pra jogar, fica mais difícil. Conheço gente que tem essas pistolas e jogam até. Mantém ela como terceira arma ou arma secundária. Se der pau nas outras duas dele, ele pelo menos tem uma spring pra fazer alguma coisa. Conheço muita gente, viu, galera? E, por exemplo, tem vídeo no YouTube aí. Se você colocar, tem gente jogando de spring mesmo. E na minha época, se jogava só de spring, porque só tinha spring, né? Então, a gente era todo um bando de molecada, todo mundo só com as spring. Às vezes, você brincava com duas cada um. Uma disparava e a outra na cinta ali. Parecia uns doidos, psicopata. Tiago, ela vem assim, ó, com essa marcação, assim. Ela vem escrita aqui, ó. Designado no bairro Japão, tudo e tal. KWC, desse lado aqui vem KWC, 17, national, tá? Mas, isso daqui é tudo preto, viu, galera? E eu que fiz essa customização aqui. Eu peguei uma canetinha. Ai, meu Deus, tá ruim de focar isso aqui hoje. Isso, eu peguei uma canetinha. Passei... Tem um vídeo, inclusive. É esse vídeo aqui, ó. Assiste esse vídeo aí que mostra como é que eu fiz isso daqui, ó. Pra ficar assim e ficar permanente. É mó legal. Só não sai se você passar álcool, tá? Se você passar álcool aqui, aí sai essa tinta. Mas olha só como ficou legal. E ela ficou muito mais bonita, né? Então, ela tem essa trava de gatilho. E essa trava aqui, ó. Essa trava é ambidestra. Tanto faz o lado que você travar. Ela não para aberta, mas tem jeito de fazer ela para aberta. Um dia eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. E uma coisa. Não pense que você vai comprar uma dessa e colocar aqui as BBs. E quando você tirar o pente, vai cair sempre duas. Não ache que a sua pistola tá quebrada. A maioria, 99% das airsofts e spring, faz isso. Quando você puxa, cai sempre duas bolinhas. É normal delas, tá? Esse é o funcionamento normal. Ela sem o magazine pesa 230 gramas e com o magazine sem munição, pesa 312 gramas. Cara, ela é uma pistolinha bem legal. Se você quiser conservar as suas airsofts, eu aconselho vocês adquirirem uma maletinha dessas daqui, ó. Depende da marca, tem várias marcas, tá? Varia até de 20 a 50 reais essas daqui, press soft. Mas essa daqui é onde eu guardo essa minha 19-11 aqui. Que eu gosto pra caramba, meu. Que é muito da hora, ó. A janela dela abre aqui, ó. Ela não é que ela para aberta. Eu fiz um macete nela que ela fica assim, ó. Aí você puxa aqui, ela volta. Ela é full metal. Você viu o tranco que ela dá, cara? Ela é toda de metal. Inclusive, eu tenho uma dessas que eu descolori. E também fiz esse grip aqui, ó. Que ficou bem legal. Esse grip aqui eu fiz no canivete, cara. Lixei as lixas que eu tinha aqui em casa. Tem um vídeo também mostrando de como é que eu fiz. E essa daqui, ó. Que eu descolori. Agora ela tá toda suja, galera. Mas ela é bem bacana. Quando você passa aqui um silva ou passa um bombril, ela fica bem brilhante. Esse também, ó. Fiz a empunhadura dela. Só o pente dela aqui, que é de polímero. Porque o resto tudo, ó. O gatilho, a trava. A bucão, tudo é de metal dela. Muito legal essa pistola aqui. Bom, então chega de conversa e vamos lá testar a nossa querida K17. Bom, o primeiro teste que nós vamos fazer é o teste de força. E lembre-se, use óculos de proteção. Então vamos tentar. Vamos ver, né, o que ela faz nesta latinha aqui. Bibis 020. É, merda. Segundo teste. Segundo teste, vamos utilizar esta bacia aqui de metal, galera. Então eu vou deixar ela aí e vamos tentar acertar este alvo aqui. É legal porque ela faz barulho. Bom, bora lá. Vamos começar com os testes com a KWC. Lembre-se, óculos de proteção e um ambiente seguro, controlado, tá? Vamos tentar ali acertar o alvo maior. Bom, o alvo ali maior deu certo. Agora vamos diminuir, ó. Olha o tamanho dele. Vou colocar lá e a mesma distância eu vou tentar efetuar os disparos. Vamos ver se eu acerto. Bora lá tentar o alvo menor agora, na mesma distância. E eu tô fazendo essa visão aqui porque pediram pra mim, galera. Falaram, poxa, Thiago, faz essa visão. Por isso que tem um outro celular ali. Pra vocês verem como é que é. Nossa senhora, até tirou a tinta ali. Bom, deu certo. Vamos diminuir os alvos. Eu vou colocar uma latinha e vou colocar também aquele mesmo outro alvo que estava ali. Na mesma distância vamos tentar efetuar o disparo. E, ó, lembrando, depois eu vou fazer um disparo bem de longe, a 15 metros. Vamos ver se eu acerto uma latinha dessa daqui, ó. Bom, galera, estamos com os três alvos ali agora. Tem um alvo que é a tigela, uma garrafa de detergente e ali depois tem uma latinha de alumínio menorzinha. Vamos tentar aqui. Primeiro o mais fácil, que é o maior aqui, né? Beleza. Garrafa. Lata. Oh, que beleza. Vamos ver se eu derrubo a latinha. E, galera, é sério mesmo. Esse negocinho aqui, cara, eu gostei. Você só aperta, vira. Meu, e o bagulho vai carregando aqui. Então é muito mais fácil do que você ficar colocando uma a uma. Bom, galera, agora lascou de vez. Olha aqui, ó. São tampinhas e nós vamos nos afastar e vamos ver se realmente ela tem uma precisão legal aqui. Galera, esse negócio aqui tá muito pequeno, cara. Vamos ver quantos tiros eu vou precisar dar pra acertar, né? Essas tampinhas. Há, eu vou tudo na minha pele. acabou bem na última vou carregar e vamos ver se eu consigo acertar aqui e ó vou colocar só duas agora eu vou tentar em dois em dois disparos aqui ó só tem duas e vamos lá vamos ver o que acontece só duas em tiago tem duas chancas a última e caramba ah pegou hein gente mexeu 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 galera olha a distância que eu tô agora tá tampinha e tem a latinha vou tentar latinha que é maior e eu tô aqui eu tô longe viu e a tampinha acho que vai ser impossível né cara olha que a distância não consigo nem enxergar direito mas por que não tentar né mentira cara que viagem mano vamos ver se sobrou alguma aqui uma duas três três sobrou três disparos ainda então eu acho que a kwc ela é bem precisa bom galera é isso aí espero que vocês tenham gostado lembre-se vai em lugar seguro para você brincar com a sua airsoft não atire nas pessoas não humilhem nas pessoas nem nos animais e usem óculos de proteção e deixe essa bendita dessa ponta laranja que não arranca lá daqui não em meu breve eu faço outro vídeo mas eu vou fazer com essa daqui ó a gente testar mesmo ver precisão fazer os mesmos testes que eu fiz com essa daqui vou fazer com essa daqui para vocês verem a comparação e muito bem chegamos ao fim espero que vocês tenham gostado tiago do céu que pistola precisa ela é legal tal então galera eu vou deixar ali os links da descrição das lojas que eu conheço que são ali confiáveis beleza por isso que eu falo pra você se inscrever no canal e se inscreve no canal agora porque só você inscrito você vai ter essas dicas e vai ver esses vídeos maluco então não vacila se inscreve e lembra se você gostou do vídeo dá um like a tiago eu não quero dar um like não é só pode assistir dá um like caramba larga a mão de ser forminha e ó lembra ativa esse sino aqui que quando você ativa o sino você recebe mais vídeos como esse não precisa ficar triste que acabou porque vai aparecer vários cards é só você clicar e continuar assistindo o canal febre do ar certo então beijo no coração fica com Deus e até a próxima